Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo mais curto, ainda temos bem mais vídeos hoje Hoje eu tô planejando botar bastante vídeo no ar Então é o seguinte, primeiro vídeo aí, muito rápido Somente um aviso a Supercell, o Clash Royale Brasil O canal, o novo canal Clash Royale Brasil Acabou de postar um vídeo do Baby Dragon O rap do Baby Dragon Lembra que eles lançaram no outro canal, no canal gringo A versão em inglês do comercial? Isso mesmo, agora nós temos a versão em português E ficou muito engraçado, rapaziada Então eu venho convidar vocês aí todos Pra poder assistir o rap do Baby Dragon em português É isso aí, rapaziada Dublado, cantado em português Então se você tá curioso pra poder conhecer esse rap do Baby Dragon Já clica aqui embaixo na descrição Ou aqui em cima nos cards Que você vai direto pro vídeo deles E cara, não perde mais nada Já se inscreve no canal Que é muito top Você vai ver lá na primeira página Eles já mencionam o nosso canal O meu canal, o canal do PH O canal do Gordinho O canal do Gelli O canal do Nery Já indica a gente Então nada melhor do que indicar eles também Pra vocês poderem ficar por dentro aí de tudo Os comerciais do Clash Royale Que você vê na televisão E até mesmo na internet Antes de ver algum vídeo Sempre dublado em português Ou até mesmo os comerciais do Adnet Vão estar nesse canal, rapaziada Então todos os comerciais Que saírem no Brasil Que forem divulgados no Brasil Vão estar nesse canal, rapaziada Então é isso daí Já clica aqui embaixo na descrição Ou nos cards Pra não perder E dar uma olhada Como ficou esse comercial Do rap do Baby Dragon, moleque Então é isso daí, rapaziada Tamo junto Logo mais tem vídeo É nóis Um abraço Fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri